O que me inspira da ciência, da pesquisa, especificamente, é a possibilidade de ter que sempre estar pensando em maneiras criativas para resolver problemas que não têm solução. O título da minha pesquisa é Galáxias Próximas e Distantes. A busca para entender os processos que formam e transformam as galáxias. Podemos pensar em galáxias como as unidades básicas do universo. Elas, propriamente, estão compostas por estrelas que estão compostas por gás. Então, sabemos que as galáxias se formaram a partir de grandes nuvens de gás. Porém, os processos exatos que levaram aos diferentes tipos de galáxias que observamos hoje não são realmente entendidos. O que eu faço, em particular na minha pesquisa, é estudar galáxias distantes. A luz dessas galáxias distantes levou muito tempo para chegar até nós. Desta forma, temos imagens de como essas galáxias eram há bilhões de anos, estágios mais primitivos. juntando, resolvendo esse quebra-cabeça, visamos entender os processos que formaram inicialmente e depois transformaram as galáxias. O prêmio, certamente, representa um grande motivo de orgulho para mim, como é certamente também para as outras ganhadoras. Nesse sentido, eu me sinto muito honrada de ter sido escolhida esse ano como representante da ciência boa, maravilhosa, que está sendo feita por mulheres cientistas, como em outros campos. Em astronomia, em particular, tem a grande vantagem que é baseada em imagens lindas, maravilhosas, e um universo que, desde criança, inspira muito as pessoas. Peguei o gostinho de resolver problemas que não têm a solução na última página do livro. Legenda Adriana Zanotto